Vamos conhecer a história de uma mulher que conquistou a casa própria, um carro e você sabe como? Catando latinhas em diversos pontos de Três Lagoas. A reportagem é do Isael Espíndola. A protagonista dessa história é a Dona Maria Isabel, que recebeu a nossa equipe na residência dela, onde ela guarda latinhas de alumínio. E a história começa há 24 anos, quando começou a catar latinhas de alumínio. Hoje, com 59 anos de idade, Dona Maria Isabel não se arrepende de tudo o que passou. Catando latinha na rua. Eu comecei a andar na rua e eu via latinha, eu catava. E durante dois anos eu vivia só catando na rua, na beira da estrada. Eu ia daqui para a Brasilândia a pé, catando. Aí tinha um carro que compreva nós, que era meu ex-marido. Andava um tempo, parava, eu de um lado catando a pista, o filho dele do outro lado. E assim foi indo. Dia e noite, faça sol ou chuva, Dona Isabel, como é chamada pelos conhecidos, estava peregrinando pelas ruas de Três Lagos em busca do alumínio. Foram anos andando a pé, mas sempre catando latinhas. Passou por algumas humilhações também, mas não se arrepende. Uma vez eu fui na cidade, eu e minhas duas irmãs. Nós vinha vindo à noite. Mas faz muitos anos isso aí, quando eu comecei a catar. Você vê, 24 anos. Aí eu fui abrir um saco de lixo, uma vez, tinha umas latinhas lá. Ela falou, para com isso. Aí eu falei, ah, deixa, elas foram andando na frente. Eu catei seis latinhas, pus na sacolinha e vim embora para casa. Eu sempre fui catar delas latinhas na rua. Depois de dois anos, como é que eu comecei a comprar devagarinho? Andando em bicicleta. Depois comprei uma motinha velha, usada, do rapaz da Yamaguchi. E assim foi indo. Depois comprei uma motinha em 2002. E sempre morando de aluguel. Morei 12 anos de aluguel. E hoje? Hoje eu moro na minha casa. Dona Maria Isabel já passou por poucas e boas neste período onde esteve catando latinhas. São 24 anos. Mas tudo o que conquistou, casa própria, carro, veio da reciclagem. Mesmo com o trabalho da Dona Maria Isabel, ainda assim tem muito material reciclado sendo descartado de forma errada no município. De acordo com dados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em Três Lagoas, por mês são recolhidos mais de 100 toneladas de materiais reciclados. Para o tamanho da cidade, é pouco, pois tem muita gente que mistura material reciclado com orgânico. Como explica a engenheira sanitarista ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Priscila Maia. No município hoje está em torno de 80 a 100 toneladas coletadas e destinadas à cooperativa. E lá na cooperativa o pessoal faz a separação desses materiais e depois eles vendem para as empresas. Por isso que no caso não seria o final recicláveis, né? Recicláveis é que teria todo o procedimento. Aqui não, aqui só faz a parte da triagem e encaminha para os demais locais. Ainda de acordo com a engenheira do Semeia, mesmo com campanhas educativas, a população treslagoense ainda não faz a separação do lixo para a destinação correta. E é assim que muito material reciclado é descartado de forma errada. Ainda não existe descarte incorreto, né? Ainda existe material reciclável que vai junto com orgânico. A Semeia, ela faz, tem o setor de educação ambiental, ela faz as palestras, dá essas orientações, sempre estamos à disposição, orientando. Mas ainda assim, em questão da população, existe muito descarte incorreto. Atualmente, Dona Maria Isabel compra o alumínio, não precisa mais sair à procura da latinha. A contribuição dela com o meio ambiente, dando o destino correto para o alumínio, é nobre. Entre as lagoas, existe a coleta seletiva, onde uma vez por semana o caminhão passa recolhendo apenas os materiais reciclados. Mas existe também alguns pontos de coleta. Sim, a coleta passa uma vez na semana em cada bairro, cada bairro tem seu dia. O centro, um exemplo, é toda quarta-feira, toda a coleta seletiva é período diurno. E existe em torno de 28 pontos de entrega voluntária, que são os PEVs. Então, tem vários locais que existe esse ponto também. E, no caso, quem não ainda participa da coleta e tiver interesse, pode entrar em contato com a secretaria, que a gente pega o endereço, pede para a empresa deixar saco verde na residência, e a gente também tem para fornecer, caso precise.